Olá, segundo ano. Bom dia, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula de produção de texto, tá bom? E o tema de hoje é gênero não verbal. Eu botei um emoji assim, ó. O que será? Quando você olha esse emoji fazendo assim, o que você acha que ele está pedindo? Ele está pedindo silêncio, né? E ele precisou falar alguma coisa? Não. Então, será que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Vamos lá? Para isso, você vai precisar do seu livro de produção nas páginas 18 e 19, tá bom? Coloquei aqui, ó. Gênero não verbal. Observe as imagens. Uma enfermeira fazendo, ó. Um desenho de um homem e uma mulher, o que será? Um jogo, o cartão vermelho e amarelo. E no semáforo? O vermelho indica o quê? E o verde indica o quê? Será que eles precisaram falar alguma coisa? Não, né? Você conseguiu compreender que essa enfermeira está dizendo silêncio. Que do ladinho dela ali quer dizer que um é masculino e o outro é o feminino? E nos cartões do futebol, né? Quer dizer que o amarelo, né? Atenção, né? E o vermelho é porque ele está expulso, né? A mesma coisa lá no semáforo. O vermelho quer dizer? Pare. E o verde? Siga. Pode atravessar, né? Será que precisou falar alguma coisa? Bom, uma mensagem pode ser transmitida de duas maneiras. Com a comunicação verbal e com a comunicação não verbal. A comunicação verbal é estabelecida por meio da fala ou da escrita. Então, quando você fala alguma coisa, você está tendo uma comunicação verbal. Ou, quando você escreve um recado ou alguma coisa, é uma comunicação verbal. Porém, a comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens, símbolos, gestos, sons, cores, né? Então, quando você vê uma placa sem nada escrito, porém, você consegue compreender, né? A mensagem daquela placa, essa é uma comunicação não verbal. Quando eu coloquei lá no início do nosso slide, aquele bonequinho assim, ó, você conseguiu entender que ele estava pedindo silêncio? Sim, né? Você, eu precisei escrever alguma coisa? Ou então, a enfermeira, com a mãozinha assim, você precisou que ela te dissesse alguma coisa? Ou escrevesse alguma coisa? Não, a gente compreende o que ela quer dizer de maneira não verbal. Verbal quer dizer falado e não verbal é não falado, né? A comunicação não verbal é transmitida não somente para informar o leitor, mas também em obras de arte. Por exemplo, para transmitir uma mensagem e talvez promover a reflexão de quem a viu. No caso das pinturas, é possível interpretar a mensagem transmitida, observando as cores usadas e o tema retratado. No que diz respeito à música, os instrumentos e a entonação também revelam bastante sobre o que se deseja causar em quem se ouve. Por exemplo, nas pinturas. Você acha que nessa pintura aí, ela está transmitindo o que? Alegria? Não, né? É algo mais tristonho, alguém ali sozinho. Por quê? Esse autor, né? Nessa pintura, ele usou cores mais escuras e mesmo sem escrever nada, ele consegue passar para a gente uma mensagem, né? Não é assim? Bom, agora, junto com seus colegas e o professor, debata a respeito da imagem. Se as cores usadas e os desenhos presentes e a postura dos personagens influenciaram a sua leitura. Converse ainda sobre o que sentiram ao observar cada obra e que mensagem você acredita que os artistas se propôs a transmitir. Então, o que a gente vai fazer? Essa será uma discussão que faremos lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Você vai deixar a sua opinião sobre essa pintura e essa aqui, tá vendo? Então, você vai me dizer o que você acha. Se o artista, ele consegue transmitir uma mensagem usando apenas as pinturas, os desenhos, né? As cores, tá bom? Agora, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Essa mulher tem uma sequência de carinhas dela. Você acha, você consegue entender o que ela está sentindo só de olhar? A primeira, ó, tá só presa. A segunda, tá pensando, tá com raiva, também tá meio assim desconfiada, né? Tá assustada, tá feliz. Olha só, tudo isso ela conseguiu transmitir apenas com gestos e expressões faciais, sem dizer uma palavra, né? A mesma coisa acontece com as placas, olha só. Temos placas de sinalização, um proibido fumar, proibido telefone. E também temos aqui, ó, o semáforo. Quando ele está vermelho, ninguém precisa dizer nada, mas os carros param, né? O amarelo, atenção, e o verde, siga. Não precisa falar nada e ele está sempre sendo compreendido. Isso é um belo exemplo de comunicação não verbal. Agora, eu vou deixar um desafio para vocês. Você acha que as bandeiras é uma comunicação verbal ou não verbal? Vamos esperar a sua resposta lá no nosso grupo, tá? Uma bandeira. Você acha que você consegue compreender a mensagem ou de que país se trata só em olhar a bandeira? Ou você acha que ela precisa ter alguma coisa escrita para completar essa mensagem? Seu desafio. Me responde lá no nosso grupo, tá bom? Bom, agora você vai realizar as atividades das páginas 19, 20 e 21, tá bom? Capriche, qualquer dúvida, não deixe de perguntar, gente, tá bom? Estaremos lá para vocês e por vocês. Beijinhos, tchau, tchau, segundo ano.